Um dos pioneiros também dentro da montura de piloto de pilotas, 30 anos de movimento de piloto, ele falava do vinil, e aí quando eu vi esse vinil, eu curtia, eu curtia rap americano, curtia muito que ele, curtia a NWL, e quando eu vi um vinil de rap nacional, eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí eu achei que era cantor de rap, até hoje estou me enganando, até hoje estou me enganando, escrevo minhas letras, não sou de gravar, e aí num certo momento eu descobri que eu não era cantor de rap, nem artista, que eu era ativista do movimento de piloto, porque eu sempre fui um cara de militância dentro do movimento negro, dentro de partidos políticos, e até na verdade, nos primórdios do movimento hip-hop na cidade de piloto, até teve alguns conflitos de opiniões e de ideias relacionadas a isso, porque eu era sempre considerado o político do hip-hop, e a cruzada do movimento hip-hop não era muito adepta a essa questão, Então, embora alguns ainda discutiam dentro de movimento negro, dentro de partidos políticos, eles não queriam entrar, não queriam debater, não queriam discutir, não queriam construir. E eu vi, desde o princípio, a cultura hip-hop como uma política pública, quando eu comecei a analisar a cultura hip-hop, a maneira como ela surgiu nos Estados Unidos, que foi realmente para acabar um pouco com aquele conflito de gangues, que foi, de repente, ser feito até como uma forma de desenvolvimento cognitivo e intelectual da juventude negra norte-americana, eu vi isso como uma política pública, e se ela é uma política pública, automaticamente tem que discutir como é que isso vai ser construído, e entender um pouco da diferença da relação da sociedade norte-americana com a sociedade brasileira. E, a partir desse momento, eu entrei de cabeça nessa questão de discutir, de, pelo menos, tentar descobrir o que é esse trem da política do movimento negro, do movimento negro pelotense, e eu já estou aqui. Em 2000, eu gravei um EP, quatro músicas, junto com o Nego Mica, na época nós tínhamos um grupo chamado DWM, logo depois, então, eu me converti ao cristianismo e faço um rap gospel, mas tenho as minhas letras sociopolíticas também, que em 2018 quero colocar para fora, porque eu também acho que o movimento reprópico de pelotas, como o pessoal estava falando aqui, nessa questão da essência, acho que, não porque tenho acredito na essência, mas... Obrigado.